Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu gente? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Receitas Econômicas Vilma Soares Tá pessoal? E antes de mais nada, vou falar com vocês e pedir mil desculpas Que o vídeo que eu fiz ontem é torta de salsicha Eu escrevi torta de sardinha, me perdoa gente, me perdoa Minha cabeça não anda muito legal não, eu ando esquecendo as coisas Então é difícil, viu? Então gente, por favor, me perdoa É torta de salsicha, viu? Mas pode fazer de carmoída, de sardinha De camarão, de bacalhau, viu? Frango, tá? Mas a minha foi de salsicha Tá? Agora aqui, gente, eu vou fazer Eu vou fazer uma batata Uma batata deliciosa Que eu aprendi a fazer Meu marido comprou num restaurante ali Comprou uma porção, adorei, achei maravilhosa Depois eu ganhei a receita E fiz aqui em casa, mas ficou ótima Muito gostosa mesmo, ó Eles falam batata ao murro Porque ela é cozida Sem tirar a casca A gente lava bem na vardinha Tira as impurezinhas, as coisinhas Pintinha preta, né? Então E a gente cozinha Não muito, né? Deixa ela mais al dente E a gente faz isso aqui, ó Ó, aperta ela Ó, apertou? Viu? Apertou? Olha aí Por isso que fala Batata ao murro Ó Olha que beleza Isso aqui, gente A gente tempera agora Só assim Você põe o tempero que você quiser Mas eu gosto de pôr mesmo Só o sal Viu? Quem quiser pôr orégano Pôr pimentinha do reino Eu não uso pimenta do reino Então É, mas essa batata Você come, viu? Maravilhosa Muito boa mesmo Faz aí Tá? Aí, tá vendo, ó? Ela tá bem chapadinha Tá vendo? Agora eu vou jogar sal Eu já cozinhei ela Com um pouquinho de sal Eu dei uma furadinha nela Com o garfo E pôs o sal Na água Né? E E cozinhou Com um pouquinho de sal E agora eu tô pôndo sal nela Também Porque na água Ela não pega muito, né? Então, olha aí Que gostosa Gente O óleo já tá esquentando ali Tá? Aí Agora se você quiser Jogar orégano Pimentinha O que quiser Aqui, ó Viu? E agora eu vou fritar Essa batata E vocês vão ver Que maravilha De batata É pena que vocês Não podem degustar comigo Viu? Muito gostosa mesmo Faz aí Que vocês vão ver Que maravilha Tá? Agora eu vou Eu desliguei o fogo Do óleo Agora eu vou ligar De novo E E vou mostrar Pra vocês Fritando Tá? Ó, pessoal Já vou fritar Viu? Ó Ó O óleo tá quente Já Ó Viu? Que beleza Gente Maravilhosa Essa batata Viu? Já comei Com arrozinho Lá Muito bom Muito bom mesmo Uma saladinha Nossa Fica muito gostoso Eu fiquei encantada Quando eu Comi Essa Essa batata Viu? Fiquei encantada Mesmo Porque Eu não sabia Que era tão bom Uma coisa tão simples Né? Uma coisa muito simples E boa Desse jeito Ó Eu vou terminar De fritar Todas aqui Ó Vocês estão vendo O jeito que é Né? Ó Tá? Vou terminar De fritar E mostro Pra vocês Viu? Pessoal A batata Tá pronta Olha que beleza Gente Crocante Olha E macinha Por dentro Viu Gente? Faz aí Pessoal E vocês vão Amar Muito bom Isso aqui Nossa Hum Muito delicioso Sabe quanto Que é a porção Dessa batata É doze reais A porção Não é aquela porção Grandona Não A porção Que dá pra duas pessoas Comer Sabe? Então A gente fazendo Em casa É a mesma Coisa O sabor É o mesmo Viu? Então Faz aí Tá pessoal? Olha aí Ó A casquinha Fica crocante Ó Que beleza Que beleza Né? Muito bom Essas coisas Muito gostoso Então Gente Ó O nosso vídeo De hoje Que foi este Né? Espero que vocês Tenham gostado Viu? Olha que gostoso Que lindo Né? Lindo Lindo Maravilhoso Então Se você gostou Deixe seu like Tá? Deixe comentário Também Gente Comente Tá? O que vocês acharam Tudo É uma coisa simples Mas quem quiser Vai amar Vai fazer direto Não vai deixar de fazer Eu faço direto Aqui agora Muito fácil E muito gostosa Então pessoal É isso aí Tá? Um beijo No coração De todos Que acompanham Nosso canal Me perdoa Por ontem Ter colocado O título Do vídeo Errado Tá? E É Salsicha Não é Sardinha Tá? E Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Viu pessoal? Faz aí Beijo Tchau 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 Obrigado.